Salve, salve galera! É Ribas TV, a caminho do Open House da Etirama, gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo ao Open House da Etirama. É galera, vou explicar para vocês. Hoje, no meu trabalho, eu tenho uma empresa de tintas gráficas chamada Consult Flex e fica no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Jundiaí. Então, peguei meu carro, fui convidado por um fabricante de máquinas gráficas. Então, ele faz máquinas, no caso, para utilizar minhas tintas. E ele está fazendo um Open House, um pré-lançamento de uma máquina incrível que se chama Sistema Flexográfico. Então, é uma máquina gráfica, que no caso se chama Sistema Flexográfico, que faz impressão de rótulo, rótulo de shampoo, desodorante. Tudo que você vê em termos de alto adesivo é feito nessas máquinas que a gente está indo no Open House e, consequentemente, utiliza as tintas gráficas, tintas flexográficas, que no caso é o meu trabalho, que há mais de 20 anos eu faço isso. Então, nós fomos convidar, estou indo para o interior de São Paulo, mais precisamente em Sorocaba, na fábrica da empresa chamada Etirama. Então, nós vamos lá encontrar o mercado, nós vamos trabalhar e vou cobrir tudinho para vocês. Então, esse vídeo é para chamar vocês que, à noite, eu vou soltar esse vídeo do Open House, que praticamente vão ter duas atrações. A primeira delas, e a atração principal, é o pré-lançamento de uma máquina incrível, chamada SPS3. Então, provavelmente, vai ser a máquina mais moderna que eles têm hoje aí no mercado. E hoje é o pré-lançamento que o Ribas está indo lá para mostrar tudinho para vocês. E vai estar rodando duas máquinas lá, vai estar rodando, vai estar imprimindo, eu vou mostrar para vocês. dois modelos, é SP-S2 e é SP-1, tá? Então, essas, e vai estar também uma revisora lá, a Evo, se eu não me engano, tá bom? Então, hoje, o intuito do vídeo é chamar vocês, é fazer o convite de vocês estarem acompanhando. E, à noite, eu vou soltar todo o vídeo do que a gente fez, do que a gente encontrou lá. E espero que vocês gostam, beleza, galera? Então, hoje, o vídeo é um pouco mais rápido, é óbvio, eu não vou ficar falando aqui no carro, mas estamos indo num pré-lançamento, num open house da empresa chamada E-Tiramo, beleza, galera? Se você gosta dos nossos conteúdos, você faz o seguinte, ó, se inscreva no canal, que é importantíssimo para a gente. Se é que, quando você estiver vendo esse vídeo, eu já bati mais de mil inscritos. É, galera, o Ribas aqui não está de brincadeira, não, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o like, vai lá no meu Instagram, que é RibasTV, que lá tem uns stories incríveis, beleza, galera? É RibasTV, mostra o que você quer ver e hoje eu vou na empresa E-Tiramo. Vambora, é reflexografia, consulte flex na área. Fui!